Tapete persa Ramadã, medindo 1,90 por 1,5 de largura, perfeito, já lavado, pronto para uso, iraniano, legítimo, artesanal, feito à mão, mudança de cores, fabricação original desse tapete, mudança de cor, recebe o nome de Abrax, deve ter uns 40 anos de idade, tapete persa Ramadã, iraniano, legítimo, 1,90 por 1,5 de largura, desenho tribal geométrico, perfeito, cores vivas, já lavado e pronto para uso, frete grátis para todo o Brasil, grande abraço pessoal, adeus.